e ninguém melhor para testar o feijão do que ele como é que ficou esse feijão na panela de pressão elétrica delicioso humm muito bom tá pronto aí hoje o cardápio nós vamos fazer o feijão será na panela de pressão elétrica e esse feijão ele vem com aquele conceito do famoso feijão em seis minutos na panela de pressão convencional e o conceito aqui é adaptar o tempo na nossa receita hoje nós temos uma medida de feijão esse feijão está lavado e não deixo de molho mas se é do seu comportamento deixar da sua preferência pode deixar quando você deixa ele de molho feijão o que muda é o tempo que você vai deixar da preparação eu uso todos os tipos de feijão feijão branco feijão preto feijão carioquinha feijão cearense todos os tipos de feijão o que muda é o tempo para esta medida de feijão nós vamos colocar uma medida de água e eu vou ver como será esse comportamento quando eu abrir na primeira etapa para ver em relação ao caldo e a textura do caldo a panela de pressão elétrica ela tem uma eliminação muito pequena de água então a quantidade de água que você vai colocar ela permanece na panela de pressão convencional ela evapora um pouquinho mais no fogão na panela normal só de tampa aí é muito mais então essa é a sacada é a medida que você coloca de feijão em relação à proporção de água e o tempo do cozimento nesse nosso tempo feijão de hoje eu tô colocando tomate cebola alho aqui eu tenho um pouquinho da pimentinha preta é sal e eu vou por um pouquinho de banha aqui cabe você colocar o azeite cabe para quem gosta do leite de coco com saborzinho um pouquinho exótico cabe colocar e cabe colocar o bacon a a outra grande sensação deste prato desse feijão é que aí você mistura todos os ingredientes sem fritar a parte nada sim vai dar certo vai desaparecer eu vou até deixar aí a receita do feijão em seis minutos para você ver como é que funciona tudo vai dentro e depois ele interage já vi que vai ser meio dificil eu colocar aqui é um sal né vai ser difícil eu colocar aqui com uma mãozinha só gravando e eu vou dar um jogo deixa eu colocar banha aqui peraí essa banha é banha que eu compro no açougue banha de de porco às vezes a gente quando faz algum churrasco alguma coisa a gente usa ela né olha vai fechar a panela deixa eu entender se eu vou acreditar que essa água vai dar sim vou experimentar vou experimentar a primeira etapa a minha panela ela você pode ter uma plantativa manual fechada deixa aqui ver para liberar a pressão porque senão você acaba não conseguindo e eu vou colocar o tempo manual deixa o tempo de preparo vamos lá agora aqui a gente vai diminuir bastante eu tô usando o mesmo tempo da outra receita mas eu vou dar uma olhadinha aqui se isso é assim mesmo o que que é interessante é que quando ele a pressão só conta no momento em que ele tá começando a contar a pressão só começa a contar os três minutos quando entra na pressão, então a gente sabe que o período do aquecimento da água é um período de cozimento aí enquanto cozinhou os 3 minutos, desligou, o período em que a pressão sai sozinha é o outro período e assim mesmo, aqui eu tenho um pouquinho de salsinha, quando eu tenho o coentro eu só coloco depois que o prato está pronto, desligado e vamos lá, você está aí junto comigo, vamos fazer olha lá, os 3 minutos depois de cozimento, pela água, deixa eu testar esse aqui, deixa eu pegar um, gente, umzinho é meu hum, é a expectativa que eu tinha, acho que tapou um tiquinho de sal que está sem sal olha só, cadê o alho, cadê o tomate, cadê a cebola, tudo isso vai embora sim, ele eliminou pouca água, a água que tem aqui, o líquido que tem é o tempo final e vou te lembrar uma coisa, nós colocamos os 3 minutos nessa panela de pressão elétrica e ele fez o mesmo efeito que fez na panela, que é subir a pressão, ficou 3 minutos, desligou, saiu a pressão sozinha e agora ele cozinhou bem pela metade do tempo, nós gostamos de feijão bem firminho e o que eu percebo é que ele está assim, com a aparência que estava lá, quando a gente cozinha na panela de pressão normal se eu fizer uma próxima vez, eu acho que eu vou dobrar o tempo para não fazer duas etapas mas agora eu vou para a segunda etapa, então pode fechar e vamos fazer olha, versão manual, eu vou colocar aqui os outros 3 minutinhos esse feijão meu, ele é um pouquinho mais firme, que ele é colhido, é feijão sem passar por industrialização aqui eu quero chamar sua pressão, que o nível da pressão, ele está no nível forte então a gente tem que tomar conta com esses detalhes, olha lá, ele pegou para os 4 minutinhos vamos embora, vamos fazer vou te lembrar que somente quando entra na pressão é que ele conta o tempo por isso que ele fica nesse período de aquecimento esse tempo depois quer mexer? deixa eu pegar um grãozinho olha, esse feijão... ui, está quente está do jeito que a gente gosta firme vamos colocar o coentro? gente, eu pensei que era salsinha mas depois, quando começou a cortar, eu falei opa, é o nosso coentro mas aqui cabe bem uma salsinha, uma cebolinha ou não por nada pode só mexer olha, esse é um feijão que eu conheço muito ele é um feijão caipira ele veio da roça, sem passar por nenhum processo industrial nós gostamos de feijão de grão firme e aqui está o caldo dele então qual é o resumo do que a gente fez? nós fizemos a experiência de cozinhar um feijão de 6 minutos que era da panela de pressão convencional na panela elétrica ele deu certo eu achei que esse tipo de feijão ele ficou no ponto que a gente gosta de grão mais firme para quem gosta de mais molinho pode acrescentar mais água e eu ainda quero testar com o nosso feijão que a gente compra no supermercado porque esse daqui foi agraciado aqui pela minha fiel escudeira então vamos, vamos testando ninguém melhor para testar o feijão do que ele como é que ficou esse feijão na panela de pressão elétrica? delicioso o que 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 o